Esporte na Rede conversa agora então com o narrador da Web Rádio Contínua, a co-irmã da Web Rádio ABC, que transmite a jornada do Esporte na Rede, evidentemente, porque é pelo segundo ano consecutivo, né Gabriel? Vocês concorreram aqui ao prêmio de melhor mídia web aqui pela SESP. Uma honra para todo mundo, né Gabriel? Obrigado, boa noite para falar aqui com o Esporte na Rede. É um trabalho muito legal, um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte na Rede, Leandro, um trabalho muito bacana que vocês desenvolvem. É importante para o cenário geral da internet, né? Porque nós somos a única rádio que chega a dois anos consecutivos por não ser ligado a times de futebol. Eu acho que é muito bacana isso, mostra que a internet é uma das grandes aliadas do jornalismo. E com essa mudança, com a tecnologia influenciando bastante no jornalismo, os jovens começam a ter o seu espaço, começam a cravar o seu espaço no jornalismo, isso é muito legal, muito bacana. Até porque nós fazemos essa intermediação, colocamos o jovem para trabalhar, vai na prática mesmo. É muito bacana, acompanha o trabalho das web rádios, ouça bastante. E eu acho que é importantíssimo que você divulgue o meio da web rádio. Porque nesses tempos em que os ouvintes estão fugindo tanto de rádio, é necessário que haja as alternativas. E as alternativas não podem fugir tanto do que acontece por aí, mas precisam diferenciar um pouco. Acho que você tem que partir para o lado mais humorístico, tem que deixar a coisa mais atraente para o seu ouvinte. E você é um menino aqui, praticamente, falando com a gente, praticamente é um bebê, tem até espinha na cara aqui, viu? Mas vocês, então, pelo diferencial, vocês buscam um destaque. Evidentemente, cada web rádio vai pelo seu diferencial, vai tentar o seu destaque diferente. Para vocês é humor? É por aí que vocês se pautam? Eu acho que não. Eu acho que nós temos uma linha muito profissional de fazer, mas com uma dinâmica voltada para o jovem. Eu acho que a gente se volta bastante para o jovem. Nós somos uma equipe mesclada entre jovens e, entre aspas, experientes, né? E acho que a gente consegue traduzir as duas coisas. E nesse mercado é importante que os diretores, os coordenadores de equipes de rádio não tenham medo de apostar no jovem. Até porque o jovem é o futuro, né? E tem muito jovem talentoso por aí, em todos os lugares. Você não tenha dúvida. Eu conversei com vários profissionais aqui, e acho que todos estão de consenso com isso, se é web rádio e web tv são escolas hoje para quem quer entrar no mercado de trabalho, tanto como para a rádio, como para a televisão, e eu acho que o caminho é um pouco esse, né? Eu acho que o caminho é um pouco esse, entretanto, eu penso que é mais que uma escola. É um trabalho. Eu acho que as pessoas se dedicam com muita paixão, né? Os Rodrigues têm uma frase muito legal que eu gosto de usar com eles, que é Sem paixão você não come nenhum chicabon. E isso se aplica diretamente, porque eu não digo que seja uma escola. Eu acho que eu vou mais além. Você pode utilizar isso como um verdadeiro trabalho. Tanto que eu acompanho todo mundo, eu vejo aqui a nossa equipe, vejo vocês, o trabalho de vocês, um trabalho muito legal. A Oeste Esportes tem um trabalho muito bacana também. E eu acho que eles fazem com muita paixão, muita dedicação. Eu conheço muitos estudantes de jornalismo por aí que vão dormindo para a sala de aula. Então, às vezes você confunde, mas eu acho sim que é uma verdadeira escola. E ainda existe um preconceito muito grande por parte dos patrocinadores. Eu acho que é muito difícil o preconceito. Por mais que você faça um trabalho digno de prêmio, como esse que nós estamos aqui, ainda é muito complicado o patrocínio. E você precisa se diferenciar de qualquer forma. Com o tempo nós vamos conseguir muita coisa. Eu acho que os próximos anos serão muito bons para a internet. Mas eu acho que se não fizer com paixão, com profissionalismo, esquece o que está fazendo. Melhor fazer outra coisa. Agora, você disse que com relação aos patrocinadores, é importante que a gente também passe nossa experiência. Não seria porque tem muita web rádio, muita web tv e muitas são amadoras e aí, de repente, prejudica o trabalho de quem é mais sério? Não seria, não sei, escrevi isso no meu blog, o caso de a gente pensar numa regulamentação para que pelo menos siga um padrão mínimo para que a gente possa confiar mais web rádio, web tv, até para o patrocinador poder investir? Olha, eu acho que você vive um momento complicado no nosso país, um momento de estrutura, porque falta estrutura para a internet. É muito difícil você dizer que é uma web rádio, porque dificilmente você tem uma pessoa que tem um 4G, porque com 3G você não ouve, infelizmente você não ouve. E você tem uma pessoa com 4G que ouça a web rádio. Eu acho que essa questão da regulamentação, ela é uma questão muito ampla, mas é algo a se pensar sim, porque eu acho que o web rádio é um caminho muito pequeno para você chegar a algo maior. E com o tempo as rádios vão trabalhar mais com a internet e necessariamente vai haver essa regulamentação. As próprias rádios vão acabar migrando de tempos em tempos para a internet. Eu acho que você tem que pensar, tem que ser uma coisa muito estudada para não prejudicar quem também não tem condições de se adequar ao que você vai pedir. Porque você precisa abrir uma empresa, você precisa dar entrada com credenciamento. E tem muito garoto, eu por exemplo comecei brincando nisso. Comecei em rádio comunitária, comecei brincando. Mas eu acho que tem que ser pensado muito bem para você não prejudicar os caras que estão começando agora. Gabriel, divulga que é contínua e obrigado por falar aqui com o Esporte na Rede. Ah, o prazer é todo meu, um ótimo trabalho que vocês realizam. Nós estamos no ar aí todos os dias em www.redecontinua.com nos aparelhos de smartphone, no TuneIn, tudo com muito esporte, muito futebol. Um prazer estar aqui. E muita tecnologia. Esse é o Gabriel Dias que falou com o Esporte na Rede e já já tem mais para você.